E por aqui vem chegando a equipe do Vila, Luan domina, carrega a bola, voltou mais atrás, vai trocando faces, a equipe do Vila, pressiona a equipe do Democrata, pode pintar o primeiro gol do jogo, boa bola na frente, vai pintar, cruzamento perigoso, gol! Luan, Luan, para o Vila, e uma boa chegada da equipe do Democrata, bola de tempo, é pelo lado direito do campo, cruzamento dentro da grande área, Luan, o da nove, o garoto que o Guizo falou que ele é brigão, mas ele faz gol, ele soltou a bomba de perna esquerda, Agora, no placar do Canal Papo de Bola FC, o Vila tem um, Luan vencendo o goreiro Glycon, o Democrata de Governador Baladares não tem nada, se tem gol, se tem torcedor vibrando, tem agenda do Chico Cícero, Luan, o brigão, abre o placar, Chico! É o terceiro gol do Vila Nova, o primeiro do Luan no Campeonato Mineiro do Módulo 1. Tá aí, nosso Chico Cícero não falha com a sua gindinha, é o primeiro do Luan, o Luan brigão em Guizo! Foi pra rede, pela Nova 1, Democrata 0! Limão no meio de campo, boa bola, Nael! Nael domina, carrega a tinta equipe, olha o Democrata chegando, Luiz Hernando, entrada da área, Brandão! Gol do Democrata! Brandão, camisa de número 9, o artilheiro da equipe do Democrata, mais um gol dele, mais um gol dele na competição, mais um gol! Do Brandão, e se tem gol do artilheiro do Democrata, tem agenda do Chico Cícero! É o quinto gol do Democrata Pantera, o terceiro do Brandão, no Campeonato Mineiro do Módulo 1. Boa jogada feita no campo de ataque, o Luiz Hernando que entrou no segundo tempo, ele centra a bola pro centro da área! E aí o Brandão, cara, não tem nada a ver com isso, ele dá um tapa no cantor do goleiro! Agora tá tudo igual um para o Vila Nova, um para a equipe do Democrata, José Carlos Guizu, o Brandão tava se fazendo de morto! Mas agora, ele foi pro Barbante, Guizu! É, foi uma falha da defesa do Vila Nova pela esquerda, né? A bola foi enfiada na polícia do Hernando, ele cruzou o Brandão sozinho, fez o gol de empate! Vamos ver agora, né, se o Vila Nova tem poder de reação, ou vai ficar fazendo esse tipo de joguinho aí no espaço! A gente vai ver como que o Vila Nova, né, que até cortava um a zero, tava fácil, vamos ver agora!